Jesus de Nazaré Jesus, bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Não é preciso perguntar se Jesus está aqui, eu sei que está Bate no ombro do irmão e aperte a sua mão e sinta que ele está Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Que maravilha é por saber que Jesus ama você e a mim também Faça da vida uma canção, põe a Deus no coração Feliz você vai ser Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Que maravilha é por saber que Jesus ama você e a mim também Faça da vida uma canção, põe a Deus no coração Feliz você vai ser Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Bate coração, explode coração, explode mesmo assim Bate coração, explode coração Meus olhos não conseguem esquivar-se A herança de meu peço não me apego O olhar do meu Senhor não quer disfarce Não posso resistir e assim me entrego Me mostra teu espelho clara em mão Preciso dessa imagem cristalina Preciso dessa imagem cristalina Preciso dessa imagem cristalina Me ensina a cultivar-se Me ensina a cultivar hoje e amanhã Ternura, paz e bem em cada esquina O império da cobiça e violência Ternura, paz e bem em cada esquina ifféronarte outubra